Tatiele anda com dificuldade. Caminhar é uma tarefa que exige muito esforço. Ela é uma das 60 pessoas que ficaram feridas quando uma rampa do Festival Rap Mix desabou no dia 9 de julho no estádio Serra Dourada. A autônoma queria ver de perto as bandas preferidas dela, mas saiu de lá sem assistir as apresentações, com o nariz e o pé quebrados. Um amigo meu falou, vai cair. Ele falou, vai, vai, para eu andar rápido, porque a gente já estava quase que no final dela, lá em cima. E aí ele falou, vai cair. Desmoronou já tudo. Na hora a sensação que eu tive era de que a gente fosse morrer, porque era bem alto. E a impressão que a gente teve era que fosse em câmera lenta. Então, enquanto você cair ali, deu tempo de pensar algumas coisas. E eu só pensava que ia morrer. Ela conta que depois que ganhou alta, ficou três meses sem andar e teve muita dificuldade para voltar a trabalhar. Quebrei o nariz, tive que fazer cirurgia no nariz. E quebrei o talus, que é o osso que liga o tornozelo ao pé. E tive um desgaste também no calcanhar. Mas assim, machucar eu machuquei o corpo todo, né? Mas quebrar foi esses dois. Foram mais 60 dias sem colocar o pé no chão. Depois toda aquela recuperação e tal. E eu sou autônomo, eu trabalho na minha moto, não consegui andar até hoje. Eu não consegui pilotar a moto ainda. Segundo a Polícia Civil, a montagem da rampa que desabou foi precária e inadequada. E a superlotação não contribuiu com o acidente. As vítimas tiveram fraturas expostas e até traumatismo crâniano, como a Giovana, de 20 anos. Ela é a vítima mais grave do acidente e recebeu auto-hospitalar nesta sexta-feira, depois de passar pela quarta cirurgia. A jovem precisou realizar uma reconstrução crâniana. No dia do acidente, ela sofreu paradas cardiorrespiratórias e fez uma cirurgia de emergência no Hugo, que segundo o pai dela, a salvou da morte. O pai da Giovana diz que a filha está bem, mesmo diagnosticada com afasia de broca. Ela entende o que as pessoas falam, mas o cérebro não tem capacidade de definir uma resposta para a pessoa com quem interage. O quadro dela, clinicamente, hoje está muito bom. Ele já está em processo de recuperação e, graças a Deus e ao excelente trabalho médico, da equipe médica, ela já recebeu auto-hospitalar. Tanto Tatiele quanto Tércio dizem que não tiveram nenhum amparo da empresa responsável pelo evento. E diz respeito à empresa, certo, todas as medidas necessárias e cabíveis já estão sendo tomadas, né? E a qualquer momento a gente vai estar atualizando, nós atualizamos essa informação aí junto à imprensa também. Além de todos os gastos que a gente teve, eu sou autônoma, então eu fiquei sem ganhar dinheiro naquele período e as contas não pararam, né? A gente tem toda uma despesa aí e fora que eu poderia não estar aqui, né? Conversando com você hoje. Eu quero que os culpados, né? Paguem pelo que fizeram, porque foi total irresponsabilidade deles. A gente pagou e pagou caro para ir no evento, para curtir, para se divertir, para ver os cantores que a gente gosta e daí chegar lá e acontecer um negócio desse. Então, vamos lá.